São, são ilegais Aê, aê, aê Pudeu, pudeu, pudeu Paísa, Paísa, Paísa Social Canto, Social Canto Fala, fala E é social, fala Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que aconteceu Não sei o que eu falei numa gata de luxo Com uma resaca de graça Pra onde olhar pra vir Eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu Eu nem meu quarto Tendo a cozinha Tendo o banheiro Quem me fudeu? Quem me fudeu? Olha só meninos Eu copiei a vontade assim, quem que é o meu? O homem que grita mais alto que que é o meu, depois do chão eu vou descer e vou doar o meu cantinho, então vamos lá, quem que é o meu?